Por todos os sonhos que um dia eu já tive É lá de cima que se enxerga o declive Entre conflitos e batalhas me mantive Agora é hora de mostrar quem sobrevive Kim vs Black vs Sharpie, Pedrinho começa É bate e volta tudo dois Firmeza? Soltador DJ? E aí, geralca, bala pro alto sem maldade naquela vibe, deixa correr Na virada do beat Você pode vir até dar risada na minha frente Vai fazendo rima, você vai ver como eu tô eficiente Porque você que tá mostrando, volta pra casa chorando Porque pro novato vai se lamentando Seu freestyle ele é deficiente Chegou contra o Black e disse que é eficiente Mas na próxima vez que for fazer rap, por favor lembre-se Que você é tão eficiente pro rap quanto pro corpo apêndice Mano, você veio falando de chorar e sorrir Só que nesse caso agora até o fim Só que o palhaço também vai lá sorrir no circo Só que cuidado que ele chora no camarim Ele chora no camarim Nessa aqui, você vai perder pra mim Só que eu te bato aqui no fim, no free E você vai chorar aqui Tudo bem, você falou de circo Mano, e o freestyle que cê faz eu não acredito Você é leão, trampar no circo Mas aí que se engana, cê é participante de circo Eu sou dono da savana Mano, vim pra ser um leão Porque nesse caso agora esse é o cerebelo Mano, eu vim pra ser um leão E provar que o tamanho da minha juba não define o cerebelo Mas não define o cerebelo E mano, agora mostra o que cê vai perder pro Pedro Nessa agora você pagou de mané Não fala de savana que você é uma pequena mata é Não sou mata é, você é um pequeno merda A quem não tem savana, pra você é selva de pedra E se você é leão, pra você é problema Faz tempo que a savana chora em meio ao riso das hienas Sai como que essa savana chora Só que agora sabe que até o free Sabe que a savana vai chorar Mas se eu ver um sardão como um herói Um sardão que vai sorrir Ah, mas só que essa é a diferença Eu mostro agora que na rima você não tá crença Você vai rir sobre o choro das hienas no free Eu vou rir nesse meio de MC Você vai rir de que é irmão, tipo racionais E não desacredita não E nesse fio em calça o freestyle que é pesado Esses dois nesse round foram amassados Mano, você pode falar que é de uma fé E de desacreditar Então mano, não entende Só que vamos colocar aqui a fé, o grão de mostarda Eu tenho muita fé pra esse teu cachorro quente E aí, vocês vão escolher os dois melhores E vai ter agora depois a batalha assim, certo? Com os dois de cada dupla Barulho para as rimas do Pedri Black Sharp Black foi superior, agora entre os dois aqui Vamos lá Pedri Sharp Então é Sharp E Torment versus Black E Cafes, beleza? Palmas pro Pedri e pro parceiro aí familiar Soltador DJ E aí Comunidade Vem geral na vibe, vem geral na vibe Vem geral na vibe Satisfação tá aqui de novo Tamo junto rapaziada Família da aldeia BH tá em casa, certo? Mas vamos que vamos Cê é fraco Nesse beat com certeza Cê não rima tão mapeia Satisfação de novo Tá colando na aldeia Só que infelizmente Cê vai embora Porque no momento que eu cheguei É o mesmo que você chora É o mesmo que eu choro Eu rimo sua vão Mas você não é o valor Da minha alimentação Cê sabe que eu faço freestyle Eu prego Eu tô lamentando de MC Com talento menor que o ego Só que eu não tenho ego Na verdade parceiro Eu sou o martelo E você é o prego Falou que tá cheio de fome É que eu sou homem Eu também tô cheio de fome Alimento do microfone Alimento do microfone E aqui na poesia Por isso que você rima É pura microfonia É assim que eu faço Se fudeu Cê fala que é martelo Ô maluca Que o tormento sou eu Na verdade Aqui nesse talento Você não é tormento Você é o atormento Por isso meu parceiro Você é muito fraco Na verdade você rima E geral vem Percebe é fraco Mano eu sou o atormento Eu sou o atormento O cara que assassina Todo tipo de pensamento E sabe que eu faço Nesse argumento Você não consegue rimar comigo Pois não tem conhecimento Eu não tenho conhecimento Cê vem pra cima Só que o quesito Não é briga E se rima Pra que tentar me intimidar Se tem conhecimento Cê demonstrou prepotência E zero de conhecimento Entende meu mano A rima é macabra A maneira sua rima Termina com a minha última palavra Entende como eu faço Continua Não intimidei Você falou pra trás Eu sou foda E você recua Vamos lá Barulho para cima Do Cafes Tormente Espera lá família Cafes Tormente Mãos para o Cafes Mãos para o Torment Permanece levantado aí Pro Torment Vamos lá Pro Torment Começar aqui Fica aqui Levantado Certo familiar 1 a 0 Cafes e Black Agora Black vs Meu mano Sharpie Vai que vai Quem começa Você começa Mano Mano Tô rimando Sabe que daqui Cê não passa Então pode vá Sabe que minha rima Agora não é ameaçar Cê pode ir pro paraíso Não me desespero Na frente desse Sharpie Hoje cê vai pro inferno Você falou de ameaçar Só que nesta rima O Black te corrigirá Se vê se vai e faz ameaça O Black te queixa Sua fala O vento leva Sua atitude O tempo deixa Cê quer falar Que o vento deixa Sabe que agora Isso não é uma mexa Rimando eu sou música Isso tá sensacional Se o vento vai deixar Eu sou vento no litoral Você não é vento no litoral Por isso que rimando Aqui eu faço fato Porque o meu ataque De rima é colateral Eu sou vento no litoral Você é raio no prato Mano Claro que eu sou um raio no prato Na verdade agora Sabe é tranquilão Eu sou raio no prato O prato é uma vingança Que se come frio O Percy Jackson é ladrão O Percy Jackson é ladrão Só que eu sigo nessa conclusão Se a vingança é um prato Que se come frio No mundo de assunto Pode se preparar Que eu tô encomendando presunto Pode encomendar seu presunto Na verdade agora É seu argumento Encomenda presunto E pede lá no Youtube Que a vingança vai chegar No menos desse teu tempo Em meio do meu tempo Jamais Porque a rima Que eu renuncio Vai pro Youtube MC sem atitude Se Madu Qual que você é mais ignorado Que os anúncios Ai 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 Vamos lá família Barulho para as rimas Do Sharp Black Certo Black Que a próxima fase E ai 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 Obrigado.